Seu presidente, novos pares, público presente, funcionários e a todos que nos assistem, bom dia. Eu quero aqui hoje estar falando um assunto que a gente já vem falando há um tempo, mas eu não poderia ficar quieto. Então nós fizemos um pedido de formação no dia 27 de agosto, da seguinte maneira. Quando o programa Jacaré Digital voltará a funcionar no Pagador de Andrade? Qual o custo para se manter um serviço inoperante nesse porte? Quantas antenas estão instaladas no município? E destas, quantas estão realmente funcionando? Aí houve um retorno pelo seu prefeito, secretário de governo, que diz o seguinte. Em relação... Lá o Pagador de Andrade. Em razão da ocorrência de furto de equipamentos, o programa voltará a funcionar no prazo de 30 dias. Respondido dia 9 de setembro. Em relação a custos, diz que não há custos. E quantas antenas estão instaladas no Jacaré? Seis. Existe uma contradição aqui, que nós perguntamos quantas dessas estão funcionando. E fala que são todas. Se já fala que vai demorar 30 dias para entrar no funcionamento, como é que pode estar funcionando todas? Mas, tudo bem. Mas nós estivemos em cinco locais ontem, fazendo uma matéria em relação às antenas. Eu gostaria que a técnica agora passasse um vídeo agora, por favor. Estou aqui do lado da antena da Jacaré Digital, aqui na terra de Santa Helena. Aqui do lado, aqui, ó. E... Nenhum sinal aqui. Está fora do alcance aqui. Estamos aqui no São Silvestre. Nós estamos aqui do lado da antena, aqui da Jacaré Digital. E aqui também, ó. Não tem sinal nenhum. Aqui também está fora do alcance. Eu sou moradora do bairro São Silvestre. Já faz muitos anos que eu moro aqui, que eu nasci nesse bairro. E até agora eu não vejo internet aqui. Fala que tem, mas não tem. Então, faz mais de um ano que a nossa internet aqui, que dizem que é de graça, não funciona aqui. E os moradores, a maioria não tem condições de pagar uma particular, tipo a net, ou a rádio da Vivo. Então, a gente precisa desse sinal para os moradores aqui no nosso bairro. Bom, nós estamos aqui no 22 de abril. Eu também estou próximo aqui da antena aqui do 22 de abril. E como, de repente, né, a própria Kátia falou aqui agora, faz mais de ano que não tem internet aqui. Então, eles têm que pagar do bolso a internet, no caso. Estamos aqui no bairro Pagador de Andrade. E nós estamos aqui próximo da antena, também da Jacaré Digital. Também não está funcionando. E existe uma previsão da prefeitura que daqui a 30 dias vai estar funcionando o caso, né? Vamos estar aguardando. Mas eu falo para vocês que, atualmente, ela não está funcionando, segundo os moradores aqui do bairro. Eu estou aqui no bairro Cidade de Salvador. Eu estou aqui próximo da antena da Jacaré Digital. Mas aqui também a antena não está funcionando. Então, os moradores não têm o sinal aqui também. Bom, nós deixamos de estar visitando ali o Bela Vista. E, segundo a minha assessoria, ali no Bela Vista também não tem sinal. Então, não está funcionando também. Então, das seis antenas que nos foi dito aqui pelo senhor prefeito que estão funcionando, nenhuma está funcionando. Agora, eu tenho aqui também duas matérias aqui do jornal Diário Jacareí, do dia 12 de abril de 2013, que diz o seguinte. Projeto e vitrine da campanha eleitoral do PT está paralisado. Mais uma matéria do Diário Jacareí, do dia 10 de agosto de 2013. Transmissão de internet gratuita é interrompida no pagador de Andrade. Quer dizer, desde aquela época, eu vou mostrar aqui o jornal, os artigos aqui. Não dá para focalizar um pouquinho, mas não dá, né? Tudo bem, pode deixar. Essa aqui do dia 10 de agosto. Então, eu vejo assim, se você tem um serviço que você colocou para a população e ela não está funcionando, isso é muito caro para a população. Isso é muito caro para a administração também. Porque tudo isso é um desgaste político para o seu prefeito. Vocês imaginem também o lado da população que comprou equipamentos para ter a internet na sua casa. Gastou-se dinheiro para se instalar, colocou para antenas, aparelhos no caso, equipamentos, e simplesmente não funcionam. Eu acho que todos os vereadores aqui também dessa casa, eles também têm tido reclamações em relação à internet através de Jacareí Digital. Então, eu peço a colaboração dos novos companheiros aqui também que pressione o seu prefeito, no sentido de realmente cobrar o prefeito a que realmente faça com que essas antenas voltem a funcionar. E outra, eu já vou cobrar de antemão aqui, ali no São Silvestre, naquela antena, aquela luz vermelha que fica piscando à noite para evitar acidentes aéreos, no caso, está apagada. Então, estou fazendo também um pedido, uma indicação no caso, para que realmente troque aquela lâmpada. Porque isso está muito perigoso. Afinal de contas, a antena está em um local bastante alto. Outro assunto que me traz aqui é em relação à Lagoa do Califórnia. Nós tivemos semana passada, lá em Taubaté, lá no Daie, por favor, a técnica. Essa foi uma reunião do Comitê de Bacia Esirográfica do Paraíba do Sul, do Rio Paraíba do Sul. Estiveram presentes nesse evento moradores ali do Califórnia, também membros do Comitê de Bacias. Esteve presente lá uma outra foto. Estiveram presentes também o vereador Valmir do Parque Meia Lua, e também o Marcos Áviles, e também alunos da escola FATEC. E o que realmente foi apresentado pela prefeitura não é o que realmente é de agrado da população local. A população local, eles querem um espelho d'água. Existe até uma... Aliás, houve uma sugestão, há duas semanas atrás, quando tivemos uma reunião aqui nessa casa mesmo, do Comitê de Águas em Jacareí, em que foi sugerido o rebaixamento de 50 centímetros, mais ou menos, do fundo da lagoa, justamente para você manter aquele espelho d'água. E a prefeitura, ela está irredutível em relação a essa mudança. Porque se a prefeitura, ela quer transformar aquela lagoa num piscinão realmente, aliás, ela já funciona como um piscinão, mas ela quer tirar aquele espelho d'água, é só fazer o aprofundamento daquele lago, que afunde mais 50 centímetros. Com isso, você vai ter o que está na moda falar, que é o volume morto. Então, você vai ter esse espelho d'água como um volume morto. Porque você tem um ladrão. E justamente, você fazendo esse rebaixamento, o volume de água que vai ser retido no período chuvoso, vai ser o mesmo, não vai modificar em nada. O que a população não quer, é que acabe com o lago. Porque pela prefeitura, eles querem colocar um canal aberto para que faça a passagem dessa água. Mas, o que nós notamos nesse local, que há o lançamento de esgoto, através do encanamento, aliás, da galeria, que é lançada ali naquele lago, galeria de águas pluviais, que tem esgoto. Então, a população, ela quer o quê? Ela quer, só para concluir, a população quer, simplesmente, que rebaixe o fundo do lago. É muito simples. É esse o pedido dos moradores. E nós voltamos semana que vem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.